Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Nós estamos aqui comemorando o nosso aniversário de casamento Que legal, que alegria, vamos rodar Agora nós estamos comemorando o nosso aniversário de não casamento Estamos num lugar muito bonito, muito legal Inclusive, a gente veio aqui passar uma semana A gente não ia filmar nada Mas vocês pediram bastante lá no nosso Instagram Ficaram pedindo pra gente fazer vlog aqui Então a gente tá fazendo, se você não segue a gente ainda Segue a gente lá, é arroba Gabriel e Shirley oficial Vamos mostrar pra vocês como é o nosso quarto E também várias coisas que vamos fazer aqui Vamos começar pela parte de fora, Gabi? A gente já tá aqui fora Eu sei, mas mostrar o que tem, entendeu? Ah, vamos, vamos Essa aqui é a entrada Olha só pessoal, ali está a Shirley Oi amor É, infelizmente eu não posso entrar no momento Porque a plaquinha está... Não perturbar E eu não quero incomodar a... Pode entrar, mas pra limpar, tá? Não, não vou limpar Olha aqui a parte de fora Que bonito Tem uma mesa pra gente sentar e comer o que você quiser Ali tem um carrinho Aqui tem um sofá Ué, um sofá? O que que tem? Um sofá? Não, é um sofá, mas tipo assim É no quarto do hotel e tá do lado de fora Ah, isso é legal E também pode pegar chuva, né? Porque... Eu acho que pego um pouco de sereno Que eu sei bem E molhei um pouco Mas tá tudo certo O que você está fazendo? Aqui Gabi, olha que legal Aqui Gabi, olha que legal Ahhhh Olha, uma grande privadona Não, é uma jacuzzi, né? Um ofuro Não, é uma... Hidromassagem Hidromassagem Essa inclusive tá vazia Depois a gente vai encher E vai entrar ali dentro Isso Aqui tem um sofázinho também Tem várias lugares pra sentar Essa é a parte boa, né? Descansar Já num lugar que tem bastante Um lugar pra descansar Ó, ficou bonito, hein, Xi? Dá até pra tirar uma foto E pra você que gosta de Gabriel e Shirley Se liga nessa novidade Nós faremos um show Quem sabe aí na sua cidade Olha só as cidades que nós estaremos no mês de junho Porto Alegre, Belo Horizonte Recife, Fortaleza e Natal Muito legal E se você quiser saber mais coisas E como adquirir o seu ingresso É só clicar no link que tá na descrição Vai ser muito legal A gente espera vocês lá no nosso gacho show Ou fora da tela E aqui é onde está o nosso quarto Abre aí que eu tô sem minha pulseira Olha só que tecnologia Você não tem? Cadê a sua? Eu deixei no quarto Desculpa, senhoras Apenas quem tem pulseira pode entrar Desculpe, tá bom? Calma aí Você vai ver como é a tecno... Pera aí, hein Tecnologia incrível Abriu fora Ah, é Desculpa, tá? Desculpa Ah, enfim a paz Olha como aqui dentro tem paz, pessoal Olha que bonito aqui dentro É uma tranquilidade É um sossego Ai, vou até dormir um pouco Oi Que graça, hein Aqui é a cafeteria Aqui é um lugar que a gente não vem Porque tudo aqui é acima de 15 reais É verdade Começa pela água 15 reais Aqui tem água Gente 15 reais 15 reais 15 reais a água Nem vou tocar Não, não, não Não, não Não sei Eu gostei bastante do estilo dessa mesa Que ela tem um recorte ali Eu gostei Achei bem legal, Gabi A única parte ruim é que na hora que eu tô comendo Às vezes eu como folhetudo Não, é só tirar o vaso daí, né? Põe ali no cantinho Aí Nossa, você é incrível, hein, Chico Ah, eu gostei Seria da minha vida sem você Com certeza Mais sofá pra gente deitar Deitar, deitar, deitar É gostoso esse sofá, Gabi? Eu não sentei ainda nesse sofá Porque esse daqui, ó Que tem um formato inteligente Gabi, Gabi Para de graça, Gabriel Ó, Gabi, você não pode subir por aí, Gabi Mas a parte de cima já Eu queria mostrar esse sofá Que tem um formato, assim, também diferente E ele é bem desconfortável Então aqui temos a escada Escadinha, Chico Para enxergar a parte de cima Olha que bonito Mas eu não tinha arrumado a cama pra mostrar no vídeo É que a hora que eu subi Eu caí ali em cima Pois é, vocês estragam tudo, né? Tem TV TV Tem mais uma Essa cortina aqui, ó Que abre com controle remoto É E aqui também Dá pra fazer mais uma foto, Gabi Ah, claro Ó Ai, meu Deus Quase eu caio Ó, eu vou só empurrando aqui, ó Legal, né, gente? Isso é na parte de cima Calma, Chico Eu ainda tô abrindo a cortina Com as minhas mãos Ok É E aqui por trás, ó Tem mais coisas Vai dar, Chico Que legal Tem um outro cantinho aqui Ah Mais verde Fica meio escondido aqui esse negócio, né? Mas também dá pra deitar Vem, Gabi Isso aqui é muito legal Muito legal Isso aqui, olha pessoal Isso aqui é um pouco perigoso e ao mesmo tempo relaxante Pois é Ué, tenta subir aí pra você ver Ah, tranquilo E dá pra fazer foto Oh, meu Deus Foto, Chico Vem, Gabi, fazer mais uma foto Foto, né? Se a gente fecha essa porta aqui, ó Tem que tomar muito cuidado porque não tem como É, não Ó, por exemplo Eu não consegui entrar, tá vendo? Já demonstrei, amor Não, abre aqui, amor O meu relógio não abre aqui do lado de fora Xii Xii, é sério E aqui temos... Primeiro que se deixar assim, ó Ninguém sabe que tem coisa Olha só É, é super legal Olha aqui, ó É apenas uma parede Ah, não Dá pra ver o recorte aqui, Xiii É apenas uma... É, se eu filmar assim, ó É uma parede Pronto É uma parede É uma parede Mas não É Olha a porta secreta Ah 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 Gente, o banheiro Olha esse laranja Não podia ser mais laranja Esse aqui é só eu É, esse sou eu E esse é o canal 2.0 Muito legal essa parte Primeiro tem dois chuveiros, né? Dois chuveiros E olha só que demais Pra que isso, Xiii? Eu amo Dá pra tomar banho de chuva Dá também, se tiver chovendo, né? É E eu amo cactus Amo, amo Eu tenho um lá em casa E esse daqui tá lindo, perfeito e maravilhoso É, amei Achei super legal Ficou bonita você aí de roxo nesse laranja Achei também te deu uma foto Não foi isso que eu quis dizer, ó Amor E a gente preparou alguns passeios, né amor? Algumas coisas super legais que a gente vai fazer que eu ia mostrar pra vocês Até porque temos que fazer passeios já que estamos comemorando nosso aniversário de casamento São 9 anos aguentando o Gabriel casada Agora o tempo de namoro Que felicidade, né? Eu sou uma guerreira Gente, se liga como somos fitness Olha essa escadaria Parece pouca, né? Mas vocês vão ver que não termina nunca mais Segundo a informação inicial de quando a gente chegou aqui É uma escadaria que tem 186 degraus Acho que era 1136 É só isso? Ah, pra descer é fácil, ó É, mas a gente já subiu É só descer, é A gente já subiu uma vez Porque a gente foi tomar café da manhã Quase morremos, sim Nos arrependemos bastante Vamos voltar subindo jamais Tem que descer tudo isso aqui Nem dá pra ver onde termina Fora que quando termina a escada A subida que vai lá pro nosso chalezinho Ela é assim, ó É Assim Na volta Vai gostar Ó, agora a gente tem do felizão, né? Felizão Vamos ver na volta Pra subir isso daqui Não vai ser fácil Olha, você tá tipo roupa de noiva Ai, pode ficar Olha que dia bonito, pessoal Olha que interessante ali, ó Uma tartaruga colorida Que tá ali Que boné tartaruga Olha que bonita, Gabi Nossa Vou tirar uma foto aqui, hein? Olha que bonito, muito bonito Combina com você mesmo esse lugar, amor Tá a tartaruga ali Que tartaruga Tem que tirar uma foto com a tartaruga Dá até pra fazer um clipe romântico Não Tá a tartaruga de tráque Tem queный Com a tartaruga E aqui é a área da piscina, olha que coisa linda É bem bonito aqui, essa piscina não é aquecida, é uma piscina normal Mas como tá sol, a gente vai mostrar que a piscina tá uma delícia, entra aí amor Não vou mostrar, não vou mostrar coisa nenhuma Chegou a hora né gente, de subir tudo isso e muito mais Gente tem a opção também de pedir o carro tá, mas a gente não gosta de incomodar E também a gente é muito fitness, eu consigo subir assim até chegar lá Só 5,55 degraus é fácil Amor, amor, tudo isso daqui pra subir Chegamos? Não Como assim metade? E o último degrau, chegamos! Não, não chegamos Agora tem a subida íngreme, entendeu? Gente eu acho que essa parte aqui é mais difícil do que as escalas Porque é íngreme né, a subida É íngreme E ainda tem que subir tudo isso Vamos chegar lá no nosso quarto com uma direita Atenção, dá a mão É só você pular que você vai chegar lá, tá bom? 1, 2, 3 e... Deu certo! Muito melhor! Agora é só vir aqui com o meu relógio Abrir a porta Não Tchau amor Cadê sua chave? Hum, foi uma pena Inclusive agora a gente vai se arrumar pra ir pro piquenique Isso, e pra gente não ter que andar tudo isso de novo junto com vocês A gente vai fazer aqui uma mágica A mágica da edição, né Chico? Vamos lá 1, 2, 3 e... Chegamos! Olha que legal! Gente, olha esse espaço Era incrível Só pra gente, Chico Só pra gente E o melhor, Gabi Tem comida Graças a Deus Eu nem almocei pra esse momento Sério, eu tô com muita fome Acho que vai ser pouco, hein Chico? Que? Não, tá bom Será? Tá, tá ótimo Eu tô com fome Mas esse, acho que dá Se você quiser eu como menos Não tem problema Tá bom Vamos tirar uma foto bem bonita Chico Queijos Frutas Pães Essas coisinhas aqui pra beber Olha, eu amo isso Eu vou no Red Velvet Eu vou comer os dois Fotinha valendo mesmo A gente fez E colocou lá no nosso Instagram E olha o nosso tripé Você colocou uma fruta aqui Pessoal, acho que ele derrubou aqui Gabriel acabou com o piquenino Não, não fui eu O Gabriel derrubou O água de coco ali Mas foi sem querer Eu esbarrei aqui sem querer Gente, caiu água aqui Dois horas depois Gente, a situação é a seguinte Anoiteceu Esfriou Aqui está a Chico A cobertinha dela Tá bem frio mesmo já E aí temos um problema O nosso hotel Tá bem ali Não sei se vocês vão conseguir ver Pela luzinha Eu vou naquela luzinha lá em cima Lá em cima Olha como é longe O que que nos foi passado Olha, casal Quando vocês terminarem o piquenique Mande o WhatsApp pra gente Que a gente vem buscar vocês Com o carro Mas não tem sinal de internet nenhum Nem meu Nem do Gabriel Nem 3D Nada Zero sinal Socorro Mas a gente vai sair daqui Não sei A gente está no meio do lago Aqui ó Lago, lago, lago Vai andar pra algum lugar Vai andar, Chico Não vou chegar hoje Vai andar pra lá Pra ver se pega sinal Pega sinal a um Não é, Chico Leva uma uva Caso você sinta fome Ainda bem que tem isso aqui também Ó O que que tem alguém Não sei É pra usar em casos extremos Eu vou pegar Foi isso aí, Gago Vai andar Mas também não precisa temer Amor A gente consegue passar aqui Pelo menos mais Dois dias Ah, claro que não Tem comida Ó, sobrou esses dois pedacinhos de pão Vem, Chico Eu não sei você Mas eu já preparei a minha cama Jamais você conseguiria dormir aqui, Gabi Tá andando formiga em cima do negócio aqui, ó Que formiga? Tem um monte de formiga no chão Sério? Sério E ela pegou um pedaço do nosso pão, ó Gabi Chico, até as formigas estão roubando nossos alimentos Tem que tirar as coisas do chão, gente Ah, tá Ó, pegou um pedacinho A situação tá ficando cada vez mais séria, hein, Chico Chico Ah Por que que aquela luz ali tá piscando? Por que que aquela luz ali tá piscando? Por que a luz? Eu não tô vendo nada Calma, calma, calma Calma, calma, não vai ser um... Ai Viu? Tá bom Não, não tem chato Para, Gabi Caramba, Gabi Caramba, Chico Socorro Chico, tive uma brilhante ideia E se a gente passar um recado pra eles Em código morse Naquite Liga nessa ideia Vou escrever S.O.S Gabriel, vai Você expulsa daqui Chico, você não pode ficar deitada aí o dia inteiro Se tem que ajudar a gente a sair dessa situação Eu sou daquelas, Gabi Que espera bastante tempo, entendeu Eu economizo muita energia Quando eu vejo que realmente não tem o que fazer Daí sim, eu me desespero Mas por enquanto, tá tudo bem com essa cobertinha Eu vou continuar fazendo código morse Eita Chico, a gente tem um problema um pouquinho maior agora Por favor, eles não vão ver a luz Gabi, acende isso aqui O que que eu posso fazer? Eles vão achar que a gente já foi embora, Gabriel Brincadeira, tem luz É bem que você está preso aqui comigo, hein? Se não, estaria uma chatice aqui Socorro Chico, é o carro Chico, é o carro Apenas puli a cena Graças a Deus Ele veio Tenho certeza que foi a luz que eu deixei piscando Boa noite Vem nos resgatar Conseguimos o resgate E eu tenho certeza que o moço viu O código que eu mandei E vi a luz Você viu a luz piscando, moço? Não Oi, Xiii Olha só A piscina só pra gente, hein? E a gente comprou essa parte só pra gente E essa piscina tem um cheiro muito estranho Isso daqui, ó Uma hidromassagem Vamos ver como está Oxi Tá mais gelado que água da piscina Pai, gente Isso aqui era pra estar quente Estamos indo agora Jantar E aquele caminho que a gente fez das escadas Quando estava de manhã Agora fica muito pior Dica Porque não dá pra enxergar praticamente nada Acho que nem sei se agora tá dando pra enxergar alguma coisa aí Esse é o nosso caminho, tá vendo? Ele é meio escuro Chegamos na escadinha E a gente desce o quê? Com a mãozinha Não, nada de mãozinha, Gabi Porque já é apertado aqui Vai cair uns dois cerrolando Essas escadas abaixo Ai, você sente também? Sinto, teia de aranha Umas teias de aranha, velho É o caminho do perigo Agora, por exemplo, tá escuro Não sei onde eu tô Olha as teias de aranha Tem umas teias de aranha, velho Gente, não é brincar Não é zoeira É que a gente vai sentir uns fiozinhos assim, ó Passando no rosto Olha a teia de aranha A gente tá passando aqui Tem um fio aqui Olha lá, dá pra ver, ó Tá vendo? Quase chegando Metade, ó O que aconteceu? Gente Isso aqui, vocês estão enxergando alguma coisa? Mãe, não dá pra enxergar Eu vou filmar com flash Pera aí Olha, velho Parece filme de mistério Cuidado, cuidado Gente, mas esqueceram Aqui, amor Cuidado Esqueceram de ligar Só esqueceram de ligar mesmo Ainda bem que eu trouxe o celular, hein, Shi? Ainda bem A gente vai aqui do lado Meu Deus Alguns momentos depois Agora sim Com luz E sentados Né, Shi? É E aqui Olha essa luz que legal, ó Ela vai com um toque Desliga Ó Tá bom? Ah Gente, nossa comidinha chegou Eu pedi aqui um estrogonofe Tá bem bonito E o Gabi pediu só uma carninha Que coisa linda, gente Olha tua mãe Lindo dia, né, Shirilin? É Olha que lugar mais bonito que tem ali, Gabi Dá pra gente ficar ali no meio Vamos descobrir como é que chega lá Vamos Já viu como faz pra chegar Eu não vou Como você não vai? Tem que ser por esses negócios Será que afunda? Será? Não Vai ser tipo um Roblox da vida real Eu sou péssima em Roblox Isso é verdade Você acabou primeiro pra ver se afunda? Vai Afunda Afunda, Shi Afunda Mentira Nossa, igualzinho, babu Igualzinho Igualzinho Se você escolher o caminho errado Você afunda, viu? Tem armadilhas Não é verdade Que legal Ah Achei muito divertido E realmente só tem esse Esse caminho pra ver É, ó Tudo em volta é água Menos aqui Cheio, me traga uma água Deixa eu ver Que transporte o lago Pato Olha o pato Nossa, esse lugar é selvagem, hein? Aqui estamos nós em mais uma atração Qual que é a bobeira da vez? Não é bobeira, Gabi É super legal Olha Esse negócio se chama aquecer É interessante porque hoje já tava bem calor Escolhemos fazer isso no dia mais quente Mais quente da semana Por que chama aquecer? Porque temos aqui, ó Fogueira Fogueira essa que solta uma fumaça que dá dor de cabeça na Shi Isso O que eu não sei se foi uma boa ideia, viu? Pensando bem agora Eu tô sentindo já esse charinho Olha aí, o que que temos? Pagamos caro pra isso Basicamente a mesma coisa que o piquenique É verdade Mas não o mesmo tipo de... Não, de... Clima Clima, exatamente O clima aqui agora é o que? De terror Olha, aqui é a lanterna Ninguém, gente Ninguém ao nosso redor Ninguém, ninguém Se a gente precisar Embora a gente nem sabe como vai Mas vamos aproveitar a experiência Vamos, claro Já pagamos? Para, garoto Tô brincando O que foi? O que que é isso? O que que é isso? Aquilo negócio ali no meio Meu Deus Granco Peraí, dá um zoom aqui Sim Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece mesmo Bem, pessoal Já se passaram alguns minutos A gente já comeu tudo que tinha aqui disponível pra comer, né, Shi? Não, comemos tudo Tem o que? Duas coisas que tem pra comer aqui Não, tem pão, beijo Eu não aguento mais pão Porque nessa viagem Todo lugar que a gente ia Tinha pão E é o mesmo pão E eu tô ficando com dor de barriga Meu Deus Isso não é uma boa ideia, não Acho que são os queijos Gente, por que que a gente gasta dinheiro com essas coisas? Era só uma fogueira Uma experiência Que experiência, Shi? Uma experiência pra nunca mais a gente esquecer Nunca mais cair no erro É, a gente espera que vocês tenham gostado De participar aí da nossa viagem de casamento Que triste E a gente se vê na próxima viagem Isso, no próximo vídeo No próximo vídeo é melhor É, tchau Gabi, chama alguém pra vir buscar a gente Que eu preciso ir na banheira, gente Meu Deus do céu Não faz nenhuma hora que a gente tá aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto